Novo desafio pra você, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do feedback? Conseguiu? Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com os amigos e ative o sininho. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera. Hoje eu vim trazer pra vocês aqui mais um episódio de série de evoluções. Hoje eu vim trazer pra vocês porque eu lançou um novo estrela polar aqui no Infinity, nosso Loder Star. Então eu já vim mostrar pra vocês, ele remodelar inteirinho ele, tá ali atrás correndo. Não é o Todd que tá aqui, né? É outra pessoa. Deixa eu ver o que o cara falou aqui. Eita bichinho, bichinho ligeiro. Chega aqui Todd, cadê você? Peraí, você que eu... Ah, eu sei esse aqui. Não. Oxi. Ah não, você é esse aqui. Olha que da hora, galera. Vem aqui, Todd. Vamos aqui em cima aqui porque senão a luz não tá batendo, sei não. Chega aqui. Nossa, aqui é muito pequeno, mano. Fica aí, fiquei parado aí. Olha que da hora, galera. Esse aqui é o novo Loder Star. Vá um pouco pra esquerda aqui, Todd. Vai pra cá, ó. Aê. Só pra não ficar um pouco pra trás agora. Vá um pouco pra trás. Mais um pouquinho. Só pra luz, mais um pouquinho. Costa aí na parede aí. Aê. É porque o sol tá vindo de lá pra cá, galera. Esse aqui é o novo modelo dele, galera. Antes era um pouco diferente, tá ligado? Olha a garrinha. Dá um soco aí, Todd. Dá um soco. Eita bichinho. O cara me tirou 20 de dano. Só uma porrada esse bicho. Olha isso, galera. Tá vendo? O pé modificou o pé do braço. Tem outro poder dele? Você acabou de soltar um poder da cueca? Qual é a impressão minha? Esse poder é da cueca, não é? Olha que louco. Tá muito errado esse negócio aí. Eu tive que diminuir o gráfico do meu jogo, galera, pra conseguir caber isso aqui, tá ligado? Ah, sim, sim, sim. Mas joga longe, pelo menos? Ah, desvirou. Era uma vez o Todd que descarregou o Matrix dele. Esse primeiro aqui é do Infinity, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês em outros servidores como tá. Não, tipo, aqui que você tá me batendo. Você tá maluco, rapaz? Tá perdendo noção do perigo? Chega aqui, tio. Ô, 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 apaiçado. Pera brincadeira, brincadeira. Corre, corre, que ele tá dando porrada. Ó aqui, galera. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tem outro, tá vendo? Olha que louco. Não tem como mostrar pra vocês como que era o modelo antes, tá ligado? Mas é muito diferente de um pro outro, tá ligado? O Todd tinha mandado pra mim. Deve estar lá no Discord do canal. Mas é da hora. Vamos lá pro Fight Game agora. Aí, galera, entrei aqui. Vamos pegar a primeira aqui do Omniverse. Deixa eu ver onde tá o Loderstar. Aqui é Loderstar mesmo, galera. Então, é L. Lodestar. Aqui, ó. Nossa, complicado achar ele, mano. Ó aqui, galera, que da hora. Tá vendo? Desenhadinho. Aqui, o símbolo dele é verde. Deixa eu ver os poderes. Ah, ele tem os poderes do Grave Attack aqui, mano. Igualzinho do Grave Attack. Aqui é das pedras. Esse aqui que é. Ah, o tirinho, ó. Estilo que mostrou agora no Infinity também, ó. Ó. Isso aí é só pra irritar os caras. Tira um dano tremendo e manda o cara longe ainda. É o Tartagira. Você tá indo pra onde, filho? Você vai conseguir derrubar o cara se acertar o cara de longe assim? Não. O cara voou, mano. Ó o cara aqui, ó. Quem é esse cara aqui? É o Todd. Tinha que ser mesmo. Olha o tanto de dano que deu. Só um ataque desse aqui. Vira um alien aí. Isso aqui não dá dano se encostar. Deixa eu ver o outro. O 4. O que que é o 4? O que que é o 4? Deixa eu ver. Vibration. Eu dei uma porradão no chão e não percebi. Ah, tá. É o mesmo negócio, só que demora mais pra ir. Vai mais longe. Ah, não. Eu sei que jogou isso aí. Deixa eu ver o 5. Ah, o 5 é dele voar. Olha que da hora, galera. Caramba, ele dá uns rasantes muito loucos. Olha isso. Olha esse giratório. Se liga. Dá pra fazer até um redomoinho aqui. Doiteiro. Deixa eu ver esse aqui, mano. Não entendi esse dano aqui. Caramba, você tem um... Você não tava com a vida cheia? Você tava assistindo a madrô naquela hora, né? Foi mal. Nem percebi. Esse aqui é do Omniverse. Vamos pra FOA. O do FOA, mano. Loader Star. Aqui, ó. Loader Star. Esse aqui é mais da hora, mano. Eu gosto mais desse aqui, ó. Caramba de ferro dele, tá vendo? Tem mais detalhe. Parece, pelo menos, ó. Cadê o seu, Todd? Deixa eu ver. Aqui do lado direito. Cara, você fica presal, mano. Deixa eu ver quanto o dano dá esse aqui. Ah, se eu pular, eu consigo sair, ó. Mentira, eu não consigo sair, não. Vou deixar preso. Deixa eu ver quanto o dano dá esse aqui. Ah, é metade da vida. Um pouquinho menos que metade da vida. E o dano... Eu tenho esse. Se eu deixar assim, você fica até amanhã aí pulando? Não, né? Porque desaparece o negócio. E esse aqui? Ah, não. Esse aqui é aquele chatinho que vai mandando só o cara longe, só, galera. Esse aqui dá o FOA. Os clássicos eu acho que não tem o Loader Star. Ele é um pouco mais moderninho, tá ligado? Aqui não tem o Loader Star. O Ben 10.000, eu acho que não tem o Loader Star. Tem alguma fusão com o Loader Star? Acho que não, né? Armodrilus, L8, RG... Não. Não tem. Vamos 10K. O 10K tem o Loader Star? Não também. Acho que eu vou achar só no B23, mano. Eu acho que tem o Loader Star. Esse aqui tem o Clockwork, ó. Não tem o Loader Star? Deixa eu ver o do Albedo. O Albedo tem uma versão, mano. Eu acho que... Eu lembro com o Zyver May. Cadê? O Loader Star L. Acho que é o... Esse aqui é o outro. É o FOA, então. O outro fica maluco. Não, o outro está aqui, ó. Tá vendo? O Loader Star, galera. É o Coelho Vermelho, tá vendo? É, os poderes são sempre os mesmos. Mas vou mostrar pra vocês o modelinho dele aqui. Né? Vermelho. Esse aqui. Vamos pegar o do 23 agora. O 23 que é o diferentão aqui. Dá pra mostrar certinho. Aqui, ó. O Ben 23. Vamos ver. O Ben 23 tem o Loader Star? Tem, Todd? Não, né? Tu fica maluco. Não. Não. O Todd falou que não, porque não tem. Benzarro. Benzarro. E tem choque... Choque Squatch. Upgrade boladão aqui. E não tem Loader Star. Não tem nenhum com ele nisso aqui. Bad Bam. Bad Bam não tem, galera. Loader Star verde, ó. Aí fica esquisito porque a cara ficou roxa, ó. Cara roxa com o negócio verde. Eita, por que você tá rebolando, hein? Eu acho que eu mando você pra lá. O bagulho foi do outro lado lá e nem te mandou nada. Tá dormindo aí, Todd? Levanta aí, pô. Esse aqui é do 23. Na verdade, esse aqui é do Bad Bam. Aí, Mad Bam. Mad tem o Loader Star? Não, ele tá no Mac. Não no Mac, mano. Bem negativo. Bem negativo. Eu devia ter o Loader Star, mano. Você quer ligar uma versão cinza dele, tá ligado? Que é o Miniverse. Deixa eu ver. Que é o Miniverse não tem. Tem uns diferentes ali, mas não tem. Acho que do Reboot do Kevin, acho que não tem nenhum, mano. Que seja parecido ao Loader Star. Nenhum que trabalhe com magnetismo. E eu nem vi do Reboot também, né? Reboot não tem, galera. Porque Reboot é meio... Um pouco mais restrito a essas versões assim, tá ligado? Então no Reboot também não tem. Vamos pro próximo. Aí, galera, eu entrei aqui no Team Mate. Deixa eu mostrar pra você o Loader Star daqui. Deixa eu ver. Cara, tem esse aqui e tem o lado da frente, né? Mas eu vou pegar esse aqui. Se eu não conseguir cair nesse negócio aí, bater... Na verdade, esse aqui eu não vou pegar não, mano. Se eu pegar aquele, ele vai bugar. Porque esse aqui sempre ele puxa pro chão, tá ligado? Dá aquele puxado de leve. Deixa eu ver, Todd. Nós temos que pegar o lado da frente mesmo. Tirar desse riozinho aqui. Cortar desse bigodóide muito louco aqui. E passar pra cá, ó. Não tem chifre de papel, tá? Mas o Loader Star tá aqui, galera. Tudo isso aqui no chão aqui são poderes, mano. Pega não, Todd. Senão vai acabar destruindo todo o esquema aqui, é. Deixa eu subir aqui. Cara, o que você tem que passar aqui com medo. Deixa eu pegar uma corneta. Aqui, galera. Esse aqui é o Loader Star. Esse aqui é esquisito por quê? Porque isso aqui parece dois chifres, mano. Deixa eu ver esse aqui do meu irmão. Olha aqui. Esse aqui parece dois chifres, ó. Eu sou mais alto que você, não é? Por que eu sou mais alto que você? Olha aqui o tamanho do meu. Você é uma versão mini do Loader Star. O meu é gigantesco. É. É porque você é um cachurros. Mano, agora que eu sempre vejo isso aqui, mano. Tem um clock aqui, ó. É porque o meu personagem é pequeno mesmo. Eu sei. Eu tô brincando com você. Ali, Todd, tá vendo? Aqui não tem um clockzinho? Ah, tem ele aqui. Por que tem outra versão dele ali, magrelinha? E eu peguei uma cara do Friage ainda, mano. Do nada eu peguei a cara do Friage. Deixa eu desconectar aqui. Vou sair aqui mesmo. É, é bom que eu saia aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui. Vamos, o Rabner não mostrou ele atrapalhando toda a vida. E aqui? Você passa perto, você pega alguns dos outros aqui, ó. Ó, o clock tá aqui, mano. Ó, o cabinho do macacarã, hein? Aí tem outro aqui em cima, ó. Eu não entendi esse modelo. Não sei se é um modelo antigo que eu tinha pegado. Esse aqui é o Ben. E esse aqui tem um Matrix aqui. Sem utilidade. Dá pra nem pilotar esse carro aqui? Não. Ou dá? Opa. Ô, ladrão. Ei, ladrão. Abra a porta aí. Você não consegue dirigir, né? Tá tentando empurrar e não tá conseguindo. Aí, se estraga a minha cidade. Já tá uma beleza a cidade, ó. Ó, empacando o carro. Deixa eu ajudar a se empurrar. Nem se aponta ainda mais. Mas, galera, esse aqui é o Lone Star daqui. Ele tem a cara do Hatch, mano. Cadê o Hatch? Deixa eu mostrar pra vocês. Mano, cadê o Hatch? Ô, aqui. Aqui não tem. Tem Hatch aqui, não tem? Ou é de outro servidor que eu vi? Ah, não. É de outro servidor que eu vi, galera. Ele tem a cara do Hatch. Você pega aqui, você pega umas fusões de alguns aliens bolados que modifica tudo. Vamos pro último servidor aqui já. Aí, galera. Entrei aqui. Deixa eu pegar aqui. É esse aqui, né? Mesmo que eu... Cadê ele agora? Ô, Lone Star. Esse aqui é gigantesco, mano. Também do Lone Star. Deixa eu ver pela sua visão. Olha que da hora, mano. Pela sua visão, é mais legal que a minha visão, mano. Vendo ele assim, tá ligado? Esse aqui, ele tem empurradão? Ah, não. Esse aqui tem um especial desse aqui. Ele é da hora, galera. Que é o sistema dele de desmembrar inteiro e jogar a cabeça nos outros. Deixa eu aperto pra vocês verem, ó. Ó, os bracinhos saem fora. Faz você, Todd. Só pra ver. Faz mais uma. Da cabeça. Cara, ele lança a cabeça. Esse me dá dano? Será que é o que vai ver? É, o segundo ataque dele é sempre jogar a cabeça. Eita, bichinha. O que é isso, mano? Tá com o demônio no corpo? Seus braços, suas pernas estão se mexendo aqui ainda, mano. Que doideira é essa? E do nada, chegou um fantasmático aqui. O que é o fantasmático? Sumiu. Não, tá ali. Você tá clicando? Aí ele tá bugado desse jeito? Você tá tacando os poderzinhos? Não. Rapaz, o que que você apertou pra fazer isso, então? Nossa, não era pra fazer isso, não. Tô brincadeira. Acabei desvirando. Deixa eu pegar de volta. Faz de novo aí, Todd. Só pra não ir ver. Foi da hora, mano. Faz o helicóptero aí. O que que você aperta pra fazer isso? Nada. Só andar e ficar parado. Não tem como andar e ficar parado, pô. Ah, você fica... Ah, não tem nada a ver, Todd. Você tá me buscando. O meu tá parado faz duas horas já. Ele não faz nada. Só peso na vida. É. Só joga os bracinhos. Não sei o que é... Eu sei que é bugado, meu. Só a galera, o Todd tá de hack ali. Por isso que o Alien dele faz esses negócios meio doideira. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês. Isso aqui foi toda a evolução do Lawler Star. Curte de aqui, like, obriga-me-me e se ganha no outro vídeo. Adeus pra galera aí, Todd. Cadê ele? Tá aqui, ó. Adiós. Valeu, galera.